Após passar pela Arábia Saudita, Israel e os territórios palestinos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira a Roma, na Itália. Ele vai ser recebido nesta quarta-feira pelo Papa Francisco, no Vaticano. O encontro vai debater temas como as mudanças climáticas e a imigração. Os dois líderes devem se reunir duas horas antes da tradicional audiência geral do Santo Padre, na Praça de São Pedro. O bilionário presidente americano e o Papa argentino defendem modelos econômicos e sociais opostos. Eles entraram em choque em questões como a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México para interromper a migração e a estratégia para os conflitos no Oriente Médio. Apesar das divergências, Trump e o Papa concordam em relação à condenação do aborto, da eutanásia e do casamento gay.